Quando eu cheguei no casamento, eu fiz milagres Transformei água e vinho de qualidade Quando eu cheguei lá no velório, glória, não suportei Disse, menina, levanta e a ressuscitei Oh, aleluia! Quando eu cheguei na engadada, expulsei demônios E mostrei para o inferno que sou eu quem mandou Quando eu chego, alguma coisa tem que acontecer E aqui nessa festa bonita, eu cheguei para fazer Eu cheguei! E quando eu chego, eu mudo tudo Espaço, paço, dinheiro escuro E não escolho o lugar pra chegar Eu cheguei! E quando eu chego, demônios caem A cura entra e a doença vai A despreza vai embora e o fogo cai Eu cheguei! E você me lembra que você vai Eu cheguei aqui pra trás de nós Eu cheguei lá na prisão que a terra avalou Eu cheguei lá no ventreato e venci a bencação Mesmo, minhas carinhem, nonquecem Eu cheguei na tempestade e fizemos abra o mar Eu cheguei em Jericó, o irmão quer o seu foi chegar Eu cheguei lá na portada e entrei dentro do fogo Eu cheguei ontem, eu chego, acontece o fogo Pois eu sou Deus que tudo te impõe o lugar Eu escrevo a história e ponho o fim em poder Eu cheguei ontem, eu chego até o inferno Tenho que respeitar Se você acredita no poder do Senhor Jesus Cristo É uma das mãos pro céu e adora a questão desta noite Amém, 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 amém Amém, 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 amém Eu cheguei na tua vida, eu cheguei na tua história Eu cheguei na tua família, eu cheguei na tua prova Eu cheguei na tua casa, eu cheguei no teu trabalho Eu cheguei e vou fazer e vou dar logo esse bar Eu cheguei hoje na festa e vou fazer tudo isso Muitos homens vão te dar e dizer o que é isso Que vai muito diferente, que o céu tem minha peça Você vai dizer pra eles É a grande que está na doença Sinta agora o golpe dele, sinta agora o som dele Sinta agora a mão dele, sinta agora o poder dele Se desprende da frieza de tudo que te atrapalha Sinta agora o som dele, sinta agora o som dele Você pode adorar Jesus aqui nesta noite, irmão Sinta agora o som dele, sinta agora o som dele